Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça, amar assim Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça, amar assim Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu E borboletas sempre voltam E borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Im орberetas sempre voltam Se você tenta provar E eu tenho Eu tenho Esses jogos Eu tenho Você tenta Leaf Eu tenho Eu tenho Obrigado.